Música Bem vindos a Mágica do Press E hoje tem um desafio, pra mim mesmo, mais um Que é falar sobre vários quadrinhos nacionais Em menos de 20 minutos, talvez? Não sei se eu consigo Porque veio acumulando várias revistas Que eu fui, bem, eu vou comprando pelo Catarse E as vezes, as agendas, elas vão se encavalando Alguns atrasam, outros chegam mais rápido E, bem, nos últimos dois meses, pelo menos, chegou um monte E eu não sabia como colocar isso em vídeo E eu resolvi pegar a maioria deles E eu tô falando de Pavilhão, da Molotov HQ Vou falar de Demetrios Dante Que é o quarto volume desse quadrinho aqui Que o Will tá trazendo Ele já tinha publicado no site Petisco Mas agora tá vindo em revistas em quadrinhos Tem o segundo volume de Millie, 99 Que é uma história, eu acho, bem divertida O que me conquistou foi saber que a Onumille é um dos personagens principais O Último dos Tropeiros Uma história mais de... histórica, né? Um conto histórico E Tecnodreams do Isaac Saguara Que faz parte, vai ser um dos selos dessa nova editora Que é Ultimato do Bacon Que eu costumo falar Ultimate Bacon Mas eu falo errado Porque, não sei, ficou na minha cabeça Ultimate Bacon E eu fico falando Mas, enfim, vou começar com isso aqui O Tecnodreams do Isaac Saguara Ele tem... ele tá inaugurando um novo selo Que chama Negro Geek Faz parte da Ultimato do Bacon E a ideia desse selo Negro Geek É trazer autores negros Autores e autoras negras Pra fazerem sua história E publicar nesse quadrinho Já tem, inclusive, indicando a próxima edição Não tem um título, mas tem uma imagem Indicando a próxima edição E, provavelmente, isso vai alternar Com as outras que a Ultimato do Bacon vem publicando O Ultimato do Bacon tá desde o início do ano No Catarse Ela vem com aquela série Escafandro Que é adaptações de contos clássicos Da literatura mundial Atualmente tá Máscara do Zorro Acho que é a Máscara do Zorro ou só Zorro Mas é a Germana Viana que fez a adaptação Isso aí tá no Catarse atual E tem outras publicações Aí eu sei que a cada mês sim, mês não Tem essa do Escafandro Que são as adaptações E Intercalado tem outras revistas Uma dessas é a Tecnodreams E a Negro Geek E eu não sei como vai entrar nessa agenda De intercalação de títulos Mas é uma editora pequena Assim, que começou agora Com um grupo bem grande Um grupo bem interessante, na verdade Tanto de artistas Quanto da parte editorial Que tá encabeçando a própria editora E o Tecnodreams traz uma história Bem interessante O Isaac Sagwara Ele faz uma história de crítica social Ele vai fazer o embate O embate social Entre duas classes sociais A gente tem uma empregada doméstica Que vai trabalhar na casa De uma mulher super rica E que, talvez não super rica Que super rica são aqueles caras Multibilionários Que a gente não tem nem noção De como Essa empregada doméstica Vai trabalhar na casa De alguém que se acha rico E acha que não faz parte do proletário E tem essas Mas ainda assim Tem uma diferença social bem grande Que coloca ela numa posição Que ela se coloca numa posição De superioridade A gente vai ver racismo A gente vai ver preconceito Das mais diversas Das mais diversas formas E, bem Essa história Que o Isaac Sagwara Vai trazer Ela me lembrou muito Uma outra Uma outra história Que eu estou acompanhando Pelo Instagram E que agora também está no Catarse Que é a confinada Do Leandro de Assis Também vai mostrar A patroa E a empregada doméstica E os conflitos Da patroa e empregada doméstica Nesse caso A gente vai acompanhar A Viviane e a Cida Nesses conflitos E lá pro final Em alguns momentos específicos Mas principalmente lá pro final Existe uma referência Ou Sabe aquela coisa que Virou mania O pessoal fala Ah, isso é muito Black Mirror Então Esse Tecnodwins A ideia é essa A gente tem uma história Social Completamente Que acontece todos os dias Em várias casas Pelo Brasil Cidades grandes Cidades pequenas É um retrato Das desigualdades sociais Mas lá pro final A gente tem O elemento tecnológico Pra quebrar um pouco Com a realidade É interessante A proposta Mas eu acho que a revista A história Ela tem o maior peso dela A maior importância E a narrativa Toda a trama Como ela foi desenvolvida Ela funciona muito bem Nesse embate social Inclusive em alguns momentos A história vai despertar raiva Vai despertar nojo De alguns personagens Algumas sequências São bem São bem pesadas E a parte tecnológica E a parte tecnológica Ela está tão como Adendo A mais Que é colocado Assim Em algumas páginas Que se não tivesse Essa parte tecnológica A história já Se sustentava Eu acho que A revista que o Isaac Saguara A história Que o Isaac Saguara Contou A trama O enredo Todo O desenvolvimento Ele funciona muito bem E as últimas páginas Que vai ter Esse elemento Tecnológico De realidades De realidades paralelas Não necessariamente Realidades paralelas Ou criação de realidades Eu não estou querendo Entrar exatamente No que acontece Mas isso Eu Acho que não Nem precisava A história Ela se sustenta Sem a parte Sci-fi Da revista Talvez Se tiver continuação E tiver um desenvolvimento Maior Nesse ponto Sci-fi Fique mais interessante Mas ela por si só Eu acho que Ela se vence Ela traz A trama O ritmo Tudo é muito bom Sem precisar Do sci-fi No final Enfim Vamos para O último Dos tropeiros Do Josias Silveira Essa aqui é uma história Muito mais Pessoal E Independente O Josias Silveira Ele vai Trazer as memórias Ele vai Quadrinizar As memórias Do avô dele Que foi um tropeiro Um dos últimos Tropeiros Que existiam No Rio Grande do Sul E vai contar um pouco De como era Essa jornada Do dia a dia As As interações Que ele tinha Os problemas Que existia Para fazer Essas travessias É uma história Bem bonita Eu acho que ela Tem um roteiro simples Ao mesmo tempo Ele é poético Mostrando esse Ofício Que despertava Um curiosidade Certo maravilhamento Porque O tropeiro Ele estava sempre O tropeiro e o vaqueiro Como ele vai Mostrar aqui São Ofícios diferentes Mas eles estavam Sempre no campo Em viagem Eles estavam sempre Em movimento E essa Coisa de você Não ter uma casa Ela pode ser ruim Para algumas pessoas Mas para outros Causa A descoberta Aquela sensação De aventura E é um pouco disso Que o Josias Silveira Quer passar Nessa história Pelo menos Dentro das memórias Do bisavô dele E termina De uma forma Bastante melancólica A gente tem Inclusive Todo o Nankin Que é utilizado Para fazer os desenhos É um Um desenho Bem Bem bonito Trabalhando obviamente Com Alto contraste Do preto No branco E eu gostei Da forma Como ele retrata Tanto as pessoas Quanto os locais E Esse formato Essa técnica Do Nankin Também trouxe Uma aura Triste E nostálgica Para toda A revista Gostei Bem legal E no final Ainda Tem uns Depois de um texto Tem uns Jogo dos sete erros Labirinto Caça palavras Que Talvez Para uma escola Seja interessante Mas Para mim É Bem Desnecessário A história Ela tem um peso Um peso próprio Muito interessante E que Não precisava Desses Desses adendos Que para mim Não Não se soma em nada Porém como eu disse Gostei A revista Último dos tropeiros É bem legal Foi um catarse Longo Para caramba Demorou bastante Eu fiquei namorando ele Até que Eu vi que ia finalizar E aí eu fiz Eu Peguei na campanha E valeu a pena Gostei Da história Depois Em seguida Vamos para Milha 99 As duas pirâmides De Aruac Eu comentei Ano passado Em dois vídeos Diferentes Toda a produção Do João Paulo Silveira Que é da JP Animations Ele é de Lagoa Seca Na Paraíba E bem As revistas dele Entraram no catarse E elas eram Super baratas É um material Bem É um papel Que na verdade Eu nem sei Mas ele é bastante Tem uma gramatura Bem alta E que Apresenta histórias Interessantes Bem Comentei em outros Dois vídeos Ele tem Vai nas terras De Parana Maringá Tem uma outra História Que se passa No Oriente Médio E teve essa Essa Mini 99 Que na verdade Foi o que me fez Comprar inicialmente E aqui Eu comprei O segundo volume Que vai mostrar A história Um motorista O dono De um Uno Mini 99 Que para mim É o melhor carro Que existe Ele sobe Ele é praticamente Um ser vivo Que consegue subir Em qualquer lugar Desde que ele tenha Gasolina E nesse caso Um dos problemas Justamente que acabou A gasolina Do carro Mas Na edição anterior Ele tinha encontrado Uma garota No meio da chuva Ela entra no carro dele E começa a acontecer Coisas Bizarras É uma A história A narrativa Do João Paulo Ela é bastante dinâmica Eu acho Bem interessante Como existe uma agilidade No contar história No encadeamento Dos requadros Que te joga Para a revista Muito bem Embora Tem um problema Que esse O roteiro Ele é Ele é bastante fraco Ele é bastante Ele é bem Muito simples Existe um encadeamento De ação Muito bem feita Mas falta um pouco De elaboração De um roteiro Para o leitor Não ficar perdido Simplesmente Numa sucessão De acontecimentos Nesse caso O Uno Mini Com essa garota Acaba chegando Nessas pirâmides De Aruac Que são pirâmides Que estariam No México E aí tem Um xamã Que aparece Tem uma outra Entidade estranha Que vai Impactar Na história Vai ser o grande Problema Da história Que eles vão ter que enfrentar Como um roteiro De ação Eu acho Que ele tem Uma ação muito boa Um desenvolvimento Muito bom As páginas vão correndo E você Fica tenso Pelos acontecimentos Mas depois Se você for ver Falta um pouco De história Para ser contada Apesar disso Como eu disse Como o roteiro É bem Ele é bem desenvolvido No quesito De ação Então Foi uma história Foi uma revista Que eu achei Achei interessante Gostei da primeira A primeira termina Num gancho enorme A segunda Também termina De uma forma A segunda termina Encerra a história Mas encerra De uma forma Muito De uma forma Legal Acho que dá até Para continuar Se eles quiserem Eu quero saber Mais histórias Do Uno Mili Mas vamos ver Para as cenas Dos próximos episódios Em 1999 A gente vai para Arquivos secretos Dos casos De Demetrius Dante É uma publicação Do Will Ele tem Ele tem Vários personagens E tem Várias histórias Que já foram publicadas Principalmente Pelo site Petisco Eu não sei Se o site Petisco Ainda está no ar Mas era um coletivo De quadrinistas Que faziam Suas publicações Inclusive Uma das publicações É o Terapia Que o Mario Cal É o desenhista E Mario Cal O Terapia Volume 2 Finalmente Está no Catarse E a versão física Para fazer a contribuição E o Demetrius Dante Até Que eu lembro Ele nasce lá Embora tenha outras Publicações Pequenas Externas E aí De uns tempos Para cá Ele começou A trazer essas histórias E criar outras Com desenhos Com roteiros De outras pessoas E publicando Nesses quadrinhos São Mais ou menos Saiu um por ano E aqui já foram publicados Os quatro Esse é o quinto volume Que dá para ler Qualquer um A qualquer momento Mas esse é o mais Cronológico Porque ele chama Como o nome diz aqui Álbum de família E ele vai tentar Trazer um pouco mais Da história Dos personagens Que são apresentados Todas as revistas São antologias Com histórias Com mais ou menos Páginas Com algumas Experimentações Estéticas Eu não lembro Se foi no primeiro Ou no segundo Tem uma história Que é circular Que saiu Num coisa de Comida De entrega Eu estou tentando Puxar da memória Isso aí foi desde 2016 Que eu li Então Will Se você estiver Escutando isso Coloca aí nos comentários E me corrija Todas as coisas Que eu estou falando Errado Da sua revista Mas o principal Para mim É que o Demetrius Dante É um personagem Que me conquistou É um personagem Que é um detetive Do sobrenatural Detetive do impossível E que ele traz Histórias Histórias ambientadas Na cidade de São Paulo Especificamente E são histórias Bem legais Esse quadrinho Em específico Que foi lançado Agora em 2021 Ele é de Data da edição De agosto de 2021 Ele tem uma arte Ainda mais estilizada O Will já tem Uma arte estilizada Que serve bastante Para o Demetrius Dante E aqui ele Usa ainda mais Essa estilização Com super retículas Ou então Os desenhos Eles vão me lembrar Um pouco o traço Do Ziraldo Embora um Ziraldo Um pouco mais contemporâneo Um pouco modificado Mas como base O Ziraldo E aí nas três histórias A gente tem Com roteiros De diferentes pessoas Eu acredito que o Will Ele passa um argumento E essas outras pessoas Fazem o roteiro A Mônica Lann No primeiro O segundo A Árvore Anciã É da Mônica Lann O Pretérito do Futuro É o roteiro e arte Do Will E o Marco Zero É do André Freitas Com o Will Nos desenhos Ainda tem Galerias do Absurdo Que são Historinhas Pequenas Como se fossem Arquivos secretos Perdidos De vários outros De vários outros Roteiristas E desenhistas Mas essa Bem Essa primeira história A Árvore Anciã Ela vai levar O leitor Para o passado Do personagem Para conhecer O primeiro contato Que ele teve Com o mundo sobrenatural Basicamente Um chamado Da natureza Para ele Proteger uma árvore ancestral Na cidade Que ele morava Que ficava Uma árvore Que ficava Numa praça A única coisa A última coisa Que sobrou De uma antiga propriedade Que agora Fica num centro Urbano O prefeito Quer derrubar E é ele Interpelado Por uma entidade Para que a árvore Seja salva A segunda história Que é Roteirarte Do Will Ela se passa No futuro 2039 E a gente tem Quase um apocalipse Acontecendo Com o Demetrius Dante O filho dele E outros Personagens Que foram Que envelheceram Existe um certo Envelhecimento Do elenco De apoio Do Demetrius Que é apresentado Nessa história Como se fosse O final De um grande arco E aí A última história Que chama O Marco Zero Lá do André Freitas Ele vai colocar Um vampiro Vai mostrar O Demetrius Mais novo Ainda Vai na década De 80 Comprando Um gibi Num sebo O pai dele Compra esse gibi Ele adora filmes E quadrinhos De terror Mas vai ser mais Focado de certa forma No pai Do Demetrius Dante Que logo depois Dessa história Teria desaparecido Talvez morrido Tem inclusive Uma árvore genealógica De toda a família Do Demetrius Bem, a primeira É uma É uma história Fechada E ela Inclusive Ela poderia ter Mais páginas Talvez Para dissolver Um pouco A verborragia Que existe Nas últimas páginas Existe uma exposição Muito grande A história Ela toma 50% Do volume Praticamente As primeiras 28 páginas Mas as últimas 4 Ou 8 páginas Da revista Ela tem muito texto O que por si só Não é ruim Mas ela podia Se ela tivesse mais páginas Para se desenvolver Mostrar um pouco mais E tirar um pouco Da narrativa Expositiva Talvez fosse Mais interessante Até porque Eu estou falando isso Não porque foi cansativo Mas eu queria Ver mais desenvolvimento Ver mais histórias Sendo contadas Tanto dessa 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 primeira Que ok Ela se encerra Aqui a árvore Mas pretérito do futuro E marco zero Eu quero que Revistas específicas Com 30 60 páginas Só dessas histórias Sejam desenvolvidas O marco zero Lá com a história Do pai Do Demetrios E o pretérito Do passado Com o desenvolvimento Desse mundo apocalíptico Que o Demetrios Está vivendo Em 2039 E para terminar Vamos lá Para um pavilhão Com Vitor Zanellato Diogo Mendes E Aristeu dos Santos Essa aqui Como eu disse É da Molotov HQ Que é um outro coletivo De quadrinhos Também recente Está fazendo Seu lançamento Pelo Catarse A primeira revista Que eles lançaram Foi Assalto ao Útero Que tinha o Vitor E o Diogo Mendes Só E naquela história Era uma história Que tinha Meio que espionagem Teve uns lances Que poderia cair Para o sobrenatural Mas basicamente Era uma crítica social Bastante pesada Sobre uma mãe Uma mãe solo Nesse daqui A gente vai acompanhar Outro personagem O Everson E a história Ela tem Múltiplas linearidades Porque a gente vai acompanhar O Everson Em vários anos Os anos vão se passando Vão vindo e voltando Sem necessariamente Utilizar o flashback Como a gente conhece Mas a gente está em 96 Volta para 1970 70 e pouco Depois avança Mais para os anos 80 Tudo para a gente descobrir Como que é Como que foi A trajetória Desse Everson Uma trajetória De violência Uma trajetória De resposta Às violências Que o Everson Acaba sofrendo Seja do pai alcoólatra Que abandonou a família Seja da própria sociedade Que a gente vive É uma trama Que incomoda Ao mesmo tempo Que provoca o leitor A pensar Nas consequências Da sociedade Que a gente vive Nessa sociedade De acúmulo E de ostentação Que só está provocando Cada vez mais Diferenças E o abismo social Cada vez maior Colocando pessoas Com muito Poucas pessoas Com muito Muitas pessoas Com cada vez menos E a violência De você querer Aquilo que essas outras pessoas Tem e ostentam Então existe todo um debate Sobre como que o crime Acaba acontecendo Por causa dessa Por causa dessa situação Social que a gente vive É bem interessante Gostei bastante Do pavilhão Ela é bastante emocionante O personagem principal Ele tem um desenvolvimento E alguns acontecimentos Bem pesados Que é Pelo qual ele passa Tanto com Ele respondendo violentamente Ao que a sociedade Violentamente faz Com ele Quanto as pessoas No entorno Bem, aqui um pouco Um pouco mais da arte A arte também É bastante bacana Essa trama Pavilhão Ela pode ser lida A revista Só ela Vocês vão Ter uma história Completa De certa forma Porém No final Existe um gancho Para uma próxima Para uma próxima revista O que acontece Que pavilhão Faz parte de um projeto maior Que além do assalto ao útero Tem também o ringue Que é a próxima revista Que o O Molotov HQ Vai publicar E ainda Uma quarta Que juntaria Vários desses personagens Que foram apresentados Nessas três edições Que é o nome Armada Vermelha Que não sei se vai ter Uma continuidade Vai ser o início De um De uma série de histórias Mais contemporâneas Não sei Como que vai ser Esse desenvolvimento Achei bem bacana Tem vários extras Tem inclusive O que a gente vai ver No ringue Na próxima Na próxima edição O desenho Dos personagens O teste O carácter designer Essas coisas Tem também um texto Muito legal Do Vitor Zanellato Que ele passa Tudo Tudo que é Pavilhão Todos os projetos Tudo que vai acontecer Inclusive revelando Algumas Alguns detalhes Não da trama Mas dos bastidores De como foi A elaboração De Pavilhão Que assim como A primeira edição Ela tem uma musicalidade A música Ela pode ser Identificada Em Pavilhão Não só de forma direta Como tem a letra Do Tim Maia Aqui nas primeiras páginas E partes De músicas Do Tim Maia Ao longo da história Como de forma indireta Essas partes indiretas A gente tem músicas Do Racionais Músicas da facção central A letra Dessas músicas Elas se tornaram Base Para a narrativa Do Pavilhão E que Bem A história se passa Em São Paulo A história O Pavilhão Que eles estão Mencionando É justamente O Carandiru Tem cenas Que foram Inspiradas Ou pelo menos Frames Que foram inspirados No filme Do Carandiru E enfim Bem bacana Vale Bastante a pena Toda essa iniciativa Da Molotov HQ E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Joppa Do Press Facebook Compartilhem esse vídeo Para mais pessoas Conhecerem Esses quadrinhos Independentes Todos eles Eles são Ou de editoras Muito pequenas Como o Ultimato do Bacon Como o Molotov HQ Que na verdade É um Acredito que seja Mais um coletivo De quadrinhos Do Victor Diogo E do Aristeu E o Demetrius Dante Lá do Will E várias outras Enfim Compartilhem Para mais pessoas Conhecerem Essas foram as revistas Que eu falei hoje Nem cabe Numa mão Para mostrar Todas as capas E bem Espero que vocês tenham gostado Comentem nos comentários A gente conversa Por lá Se vocês Curtiram alguma coisa Ou não Gostam de outras publicações Desses autores Me sigam nas redes sociais No arrobo Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Lá no Instagram Tem o Fortaleza Quântica Tem um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries e quadrinhos E faz entrevistas E é super divertido São de certa forma Atemporais Então Spotify e Anchorage Vocês encontram E o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Dessas revistas Eu sei que vocês encontram O Ultimato do Bacon Na Amazon Mas as outras Eu não sei Eu não imagino Procurem elas Entrem em contato Com os autores Comprem direto Com os autores Na verdade Que aí vocês vão Poder ter as revistas E não vai ter nenhum Entreposto Para eles dividirem O dinheiro Enfim Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos